É verdade que existe cobra voadora? E como sabemos o barulho dos dinossauros se os seres humanos nunca ouviram eles? E já parou pra pensar no que aconteceria se o núcleo do planeta Terra esfriasse? Essas são algumas das perguntas que vamos responder no Veste Responde de hoje. E você aí que estava com saudade desse quadro especial, não se esqueça de deixar o seu joinha logo agora. E também se inscreva no canal, se inscreva logo agora. E agora vamos pro vídeo. Puxa vinheta. E pra quem não conhece o Veste Responde é muito simples galera. Nesse quadro a gente seleciona algumas perguntas enviadas por vocês. Então aproveita aí e deixa nos comentários a sua pergunta. Baxi aparece no próximo vídeo usando a hashtag VS Responde. E agora então vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Raíssa Lima. Ela perguntou, como sabemos o barulho dos dinossauros sendo que os seres humanos nunca ouviram? Bom galera, todo mundo sabe que os cachorros latem, os gatos miam, os passarinhos assoviam, cantam. Mas os dinossauros, que som eles faziam? Se você aí já assistiu Jurassic Park, já deve ter percebido que nos filmes os dinossauros fazem aquele rugido bem alto. Mas será que esse é o verdadeiro som que os dinossauros emitiam? E é claro que como nunca gravaram um dinossauro de verdade, nos filmes e séries, o som dos dinossauros são sons manipulados. Só que segundo um novo estudo que saiu, a verdadeira voz dos dinossauros pode ser algo bem diferente do que é mostrada nos filmes. Segundo esse estudo, os dinossauros não teriam rugido, e sim um som parecido com instrumentos de sopro, tipo trombone, trompete. Ao invés então de ser algo parecido com um rugido de leão, só que muito mais alto, às vezes junto com outro som de crocodilo, por exemplo, os sons de dinossauros seriam mais parecidos com os sons emitidos por pássaros. Isso porque analisando os fósseis dos dinossauros, perceberam que os crânios eram compostos por grandes câmaras ocas, cheias de septos, onde o ar passava e assim emitia o som que eles faziam. Mas como cada dinossauro possuía um crânio diferente do outro, né, porque existiam várias espécies diferentes de dinossauros, cada um também podia ter um som específico, um mais agudo, um mais baixo, um mais grave. E é por isso então, galera, que o som dos dinossauros que a gente conhece, que a gente tá acostumado a ouvir, é bem diferente do verdadeiro som que eles emitiam. E nos filmes foi utilizado aquele barulho pra deixar os dinossauros mais assustadores, porque imagina, né, o dinossauro aparece... E olha que interessante, galera, algumas espécies de dinossauros herbívoros, como, por exemplo, o estegossauros e o anquilosauros, faziam barulhos parecidos com os de porcos. Agora vamos para a próxima pergunta, que foi feita pelo Nicolas Mello. Bom, o Nicolas perguntou... Bom, galera, a gente não sabe exatamente, né, com 100% de certeza, qual é a quantidade de água exata que existe no oceano. Mas a gente sabe quanta água existe no planeta Terra, no total. O volume total aproximado é 1 sextilhão e 260 quintilhões de litros d'água. Então, galera, a gente vai fazer um cálculo baseado em toda a água que existe no planeta Terra, beleza? Não só a água do oceano. Para fazer essa missão, vamos usar um balde, um balde normal que você tem aí em casa, um balde de 20 litros. Então, galera, pra saber quantos baldes seriam necessários pra esvaziar toda a água que existe na Terra, a gente vai pegar aquele número gigantesco, que é aproximadamente o volume de toda a água que existe, e vamos dividir, então, por esses 20 litros que cada balde possui. E assim a gente vai chegar na continha básica, né, de quantos baldes seriam necessários pra toda essa água. Seriam necessários 63 quintilhões de baldes para se esvaziar toda a água da Terra. Mas fazendo uma conta ainda mais maluca, aprofundando ainda mais nessa pergunta, sabendo que existem cerca de 7.8 bilhões de pessoas no mundo, se todas as pessoas do mundo, então, se juntassem para ajudar nessa missão impossível de esvaziar a água do planeta, cada pessoa teria que pegar um pouco mais de 8 bilhões de baldes de 20 litros. A vida inteira pegando água no balde, velho. Buguei. Deixa a água lá, deixa a água lá, tá bom? Acho que é melhor deixar o mundo do jeito que tá, né? Não precisa esvaziar a água, não. E agora vamos para a próxima pergunta, feita pelo Wesley Ronald. E ele perguntou qual foi o primeiro desenho animado que passou na televisão. E bom, o primeiro desenho animado na televisão brasileira foi o famoso Pica-Pau. O grandioso Pica-Pau foi exibido pela primeira vez no dia 19 de setembro de 1950, na antiga TV Tupi. A TV Tupi foi inaugurada no dia 18 de setembro e no dia seguinte já estava estreando o Pica-Pau aqui no Brasil. Já o primeiro desenho animado da história foi exibido na televisão no ano de 1908. Um desenho chamado The Fantasma Gore. O desenho, galera, é um curta que tem um pouco mais de um minuto. E foi feito por um cara conhecido como o pai da animação. Um francês chamado Émilie Kour. Esse desenho, galera, já tem mais de 100 anos de vida. E mesmo sendo o primeiro, bem simplesinho, o artista queria mostrar o poder que a animação podia ter. Pois no desenho acontecem várias coisas malucas, várias transformações. O personagem também passa por alguns animais, planetas. Mostrando assim para o público o mundo mágico da animação. Pergunta feita pelo Darcio Rubens. Ele perguntou o que aconteceria se o núcleo da Terra esfriasse. A primeira coisa que vocês precisam saber é que o núcleo da Terra é muito importante para o nosso planeta. Ou seja, galera, se o núcleo esfriasse, já era. A vida que conhecemos aqui na Terra iria mudar drasticamente. Mudar não, né? Iria praticamente acabar. Já que o núcleo é essencial para o funcionamento de muita coisa aqui na Terra. Como, por exemplo, a nossa atmosfera, o campo magnético, o movimento das placas tectônicas e muitas outras coisas. E como não teríamos mais atmosfera, a água do planeta iria evaporar completamente. E com o tempo o planeta iria ficar totalmente seco. E sem atmosfera e sem o campo magnético, a radiação solar iria atacar diretamente o nosso planeta. Então, no final, a nossa Terra se tornaria uma bola rochosa. Sem água, sem vida e com temperaturas altíssimas. E é por isso, então, que se o núcleo do nosso planeta esfriasse, o nosso planeta iria se transformar num lugar completamente diferente e até mesmo inabitável. Agora, a próxima pergunta é uma pergunta interessante, porque tem muita gente que nem sabia que isso era possível. Pergunta feita pelo Gabriel Prado. Ele perguntou, é verdade que as cobras podem voar? Por aquilo que pareça, é verdade sim. Realmente, existem algumas espécies de cobras que podem voar. Na verdade, ela não voa, né? Porque ela não tem uma asa. Mas ela fica ali, planando, alguns segundos no ar. No mundo, existem cinco espécies de cobras voadoras. E são cobras do gênero Crisopélia. Mas não precisa ficar com medo, galera, pois elas são inofensivas aos seres humanos. Elas possuem um virilho bem fraco. E são encontradas em florestas tropicais no sul e sudeste da Ásia. E por elas terem essa habilidade, né, de conseguir voar, digamos assim, elas gostam de morar em árvores altas. E quando elas se sentem ameaçadas, elas simplesmente se jogam da árvore. E com seus saltos, elas podem chegar a uma distância de mais de 100 metros. Essas cobras são chamadas de cobras voadoras, porém, elas não voam de verdade. Elas não conseguem pular do chão e sair voando. Seus voos, ou melhor, pulos e planadas, acontecem apenas de lugares altos. E pra fazer, então, a sua técnica de saltar, meio que planar, elas utilizam o movimento de ondulação. Esse movimento é bem parecido com o movimento que elas fazem no chão. Só que no ar, essa técnica ajuda elas a saltar de uma árvore pra outra. Imagina aí agora a galera que tem medo de cobra. Imagina. Descobriu que tem uma cobra que voa. Mas vocês entenderam que ela não voa literalmente, né? É só uma forma que ela tem ali de se manter um pouco a mais no ar. Cobra Tarzan pula de árvore em árvore. Gostou das perguntas e respostas que escolhemos pra esse vídeo? Então não se esqueça de deixar o joguinho aqui embaixo. Se tiver também alguma pergunta que você queira fazer, comente aqui usando a hashtag VSResponde. Vale qualquer coisa, beleza? Um grande abraço e isso tudo pessoal. Valeu! E aí E aí